Música Estou com o Gustavo da Bravox, tudo bom Gustavo? Tudo bem, como vai? Tudo bem, fala um pouquinho o que vocês trouxeram hoje aqui no evento? Tá bom, primeira mão nós trouxemos o novo lançamento, um subwoofer de 12 polegadas com carcaça de alumínio usinada, que é o K12 primeiramente lançado na versão bobina dupla de 4 ohms e depois com algumas outras versões, mas por enquanto é essa versão estamos apresentando em primeira mão, ele foi lançado para ser disponível este mês no mercado nós estamos apresentando em primeira mão aqui no evento do AP Certo, e a expectativa com o evento? Bom, primeiramente a gente tem uma participação significativa no mercado do Paraná e é sempre bom prestigiar os eventos que acontecem aqui então hoje a gente tem uma expectativa muito grande da visita de muitos clientes nossos clientes que já estão assim, já trabalham com o Bravox conhecer esses novos produtos, recebê-los aqui, entendeu? Então a gente espera que realmente venha muita gente para a gente trabalhar aí A gente espera que realmente venha muita gente para a gente trabalhar aqui no mercado do Paraná E aí E aí E aí E aí